Amigos de Santana do Cariri, estou aqui ao lado dos representantes de vocês, nossos vereadores, aqui na SOC, como superintendente do Dr. Regina, vocês que me fizeram estar na Assembleia como deputado estadual, com a confiança de vocês, tem um compromisso de trabalhar intensamente, é isso que a gente tem feito, e estou aqui, a vereadora Tainá foi decidida a falar em nome dos outros, então a Tainá dá a sua palavra, uma importante obra para vocês, uma pavimentação em estado importantíssima. Pessoal, a gente veio aqui hoje através do Agendô, falar aqui com o Quintino, para pedir a tão sonhada estrada, tão sonhada asfalto que liga a sede de Santana ao Batão, para que Santana não seja uma cidade mais sem saída, para que a gente consiga alavancar tanto a questão de fé, de benigna, como também alavancar Santana a ligar outros acessos, porque Santana realmente, eu acho que é a única cidade no Ceará que não tem saída, então esse é o nosso propósito, a nossa busca, para que Santana agora, se Deus quiser, e é tudo certo, a menina benigna, abençoada, possa aí ter uma saída, e ser ligação aí para outros pontos e para boas bolanças, né, para que as bolanças possam chegar numa nossa cidade. Pessoal, estou aqui recebendo o Deputado Agendô, de três vereadoras, onde a vereadora aqui tomou conta, e eu quero aqui hoje até parabenizar as mulheres cearense, que estão tomando espaço para os homens, e merecem. Hoje eu estive aqui com a Onélia, secretária Onélia e outras mulheres, como a Jade e tudo, e eu fico satisfeito em ver as mulheres tomando espaço para os homens, porque as mulheres estão tomando espaço para os homens, e isso é bom, é bom que a mulher também tem seu valor, e eu fico satisfeito quando eu vejo a mulher indo para cima, representando o povo do Estado de Ceará. Estou aqui pedindo, são cerca de 10 quilômetros, eu estou com uma estrada municipal, nós vamos aqui conversar com as pessoas para fazer o projeto, a gente já está conversando sobre isso, apresentando o projeto, nós vamos conversar com o prefeito, para fazer um convênio com a prefeitura, repassar o dinheiro, e a SOP vai gerenciar essa estrada, vamos ver o mais rápido possível, para que a gente faça com que isso aconteça, esse pedido dos vereadores e dos deputados, o mais rápido possível, é isso que vamos trabalhar, para que isso aí realmente vire o sonho daquela população. E é isso, gente, vocês podem esperar de mim como deputado estadual. Quando vocês me pediram ambulâncias através dos nossos vereadores, nós colocamos a ambulância, a ambulância está aí, e agora estamos colocando essa estrada tão importante. E é isso que nós vamos fazer, colocar recursos para que possa chegar na prefeitura e o prefeito aplicar corretamente sobre o acompanhamento técnico da SOP para que possa ter qualidade. E aqui deixar bem claro, porque esse ano é muita promessa e pouca coisa. Ninguém está prometendo nada, mesmo que é um ano de eleição. Então, trabalhar para que isso realmente aconteça. E a gente trabalha com uma seriedade, de aventura, começando com os vereadores, com o deputado, dizendo que nós vamos trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Não é ano de eleição, mas vamos trabalhar para que isso aconteça. A gente agradece a sua compreensão do que tinha de nos ouvir, e aceitar esse desafio dessa demanda que a gente apresenta para vocês aqui. Vereador Ebonídeo, vereadora Tarrapa, como já falou, e a gente fala aqui em nome do povo satanense. Então, muito obrigado, e que Deus nos abençoe e tome esse sonho de realidade. Um abraço, senhor. 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 Já havia até as palavras dele, lá esforçado, trabalhador. A gente tem certeza que pode assistir esse projeto, e só vai ajudar o político, o trabalhador, que está no caminho. E o povo de Santana merece. Porque Santana hoje não anda do bem.